A partir de segunda-feira agora, as lojas de Florianópolis já começam a atender em horário especial de Natal. Paulo Miller tem mais informações a respeito de como é que vai funcionar os horários de trabalho e de funcionamento do comércio. Paulo. Essa, né, Rogério, é época de maior movimento e também faturamento das lojas. Por isso, sempre há esse calendário especial para atender o consumidor, já que as lojas costumam ficar bastante cheias, principalmente nessas três últimas semanas do ano. Então, a partir de segunda-feira, bem como você colocou, tem horário especial aqui em Florianópolis. Vamos passar os horários aqui. Do dia 10, que é segunda-feira, até o dia 14, tanto as lojas da área central aqui da capital quanto as lojas de bairro vão atender até às 8 horas da noite. Esse horário também vale para os dias 17 e 18. No sábado, dia 15, as lojas funcionam até às 6 horas da tarde. Já na semana dos dias 19 e 23, o comércio fica aberto até um pouco mais tarde, às 10 horas da noite. E na véspera de Natal, as lojas fecham às 5 horas da tarde. Os shopping centers aqui em Florianópolis também vão estar com um calendário especial a partir do dia 15, terça-feira. Então, dia 15, dia 19, dia 20, dia 21 e dia 22 e dia 23, até às 11 horas da noite. E na véspera de Natal, os shoppings funcionam até às 5 horas da tarde. O consumidor pode se programar e, claro, aquele consumidor que não gosta de enfrentar fila, não quer enfrentar fila nas lojas e esperar muito tempo para ser atendido, se programa aí também para não deixar as compras de Natal para a última hora e também fugir um pouco desse movimento que é tradicional nessa época de final de ano. Afinal de contas, é a melhor época para o comércio em geral. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no ar.